Reta final da primeira fase da Série C, nesse vídeo vamos ver como é que está a parte de baixo da tabela. Quem briga contra o rebaixamento? Quem já está praticamente rebaixado? Quais são os cálculos pela permanência para a Série C de 2024? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Hoje para falar um pouquinho da Série C, da luta contra o rebaixamento. Como é que está a parte de baixo? Como é que está a parte de baixo da tabela da Série C nesse momento? Restando apenas três rodadas para o final dessa primeira fase. Ao fim dessa primeira fase, as quatro últimas equipes, as quatro piores campanhas serão rebaixadas para a Série D da próxima temporada. Nesse momento a zona de rebaixamento da Série C é composta pelo Floresta, pelo América de Natal, também pelo Autos e Pouso Alegre nessa ordem. Usar para a gente ter aqui um cálculo de quanto que essas equipes que estão lutando contra o rebaixamento, porque ainda tem a Parecidência, ainda tem Manaus, as duas equipes que estão logo à frente do Z4 da Série C. Usar um cálculo aqui, utilizando o que a gente teve de pontuação de corte na temporada passada. Se a gente lembra da temporada passada, o Autos foi a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Teve 21 pontos. O Atlético do Ceará teve 19 pontos. Eu acho que a pontuação de corte nessa temporada tende a ser muito parecida com o que a gente teve na temporada passada. Então deve ter um cálculo aí de pelo menos, quem quiser permanecer, tem que fazer pelo menos 20 pontos para permanecer na Série C. Olhar jogo a jogo dessas equipes que estão aí lutando contra o rebaixamento e o que elas precisam fazer aí para permanecer. Antes, vou só pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, também compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no meu trabalho. E bora lá! Começando com as duas piores equipes no momento. A gente tem um Pouso Alegre, que já não pontua praticamente seis rodadas. Pouso Alegre, nesse momento, tem 12 pontos. Precisaria, para alcançar esses 20 pontos, precisaria de três vitórias para chegar aí aos 21 pontos e ter a possibilidade de permanência. Só que não dá para a gente imaginar um Pouso Alegre que não pontua a seis rodadas, pelo menos, ter três vitórias seguidas. Então não vou analisar tanto assim o Pouso Alegre, essas três últimas rodadas do Pouso Alegre. Infelizmente, para a torcida do Pouso Alegre, já é uma equipe praticamente rebaixada. A outra equipe que está nessa briga é o Autos. O Autos é o 19º colocado, com, nesse momento, 13 pontos. O que o Autos precisa fazer para chegar, para pelo menos permanecer? Duas vitórias e um empate. O Autos vai ter ainda pela frente o Brusque, que luta para confirmar a presença no G8. Está dentro do G8 já, na verdade, muito próximo de chegar à segunda fase. Tem o Operário, que também está muito próximo dessa segunda fase da Série C. E tem o Remo, que está praticamente de férias. Também já dá para a gente afirmar que o Autos está praticamente rebaixado. Não dá para imaginar um Autos contra essas equipes. Duas dessas três últimas rodadas, equipes que estão dentro do G8. O Autos superando uma delas. Então, acredito que nessas últimas três rodadas, o Autos deve ter, no máximo, um ponto. Talvez empatar contra o Remo na última rodada. E aí a gente chega ao Autos, que também não vence desde o dia 29 do 5. E aí a gente chega às equipes que realmente estão brigando. A gente chega ao América e ao Floresta. Também vamos analisar o que o Manaus tem pela frente e o que a Paracidense tem pela frente. Olhando a situação do América de Natal. O América de Natal, nesse momento, tem 15 pontos. Precisaria, para alcançar os 20 pontos, duas vitórias. Ele chegaria aos 21 pontos. Ou então, ele precisa de uma vitória e dois empates. Chegaria aos 20 pontos. Que não é garantia de permanência, mas pelo menos atingiria a meta dos 20 pontos. O que o América vai ter pela frente nesses últimos três jogos? Vai ter um confronto contra o Pouso Alegre em casa. E aí o América tem que vencer. E acredito que o América vencerá. E, inclusive, no final do vídeo eu vou trazer aqui qual é o meu Z4. O que eu acho que vai estar. Quais serão as quatro equipes abaixadas. Mas, olhando aqui a vida do América. O América vai ter esse confronto contra o Pouso Alegre em Natal. Depois, vai receber a Paracidense. Também acho que é um confronto muito direto. Dá para dizer direto? Vamos ver como é que vai estar a Paracidense nessa penúltima rodada. Mas, também um confronto acessível para o América e o Floresta. Um confronto aí, sim, muito direto. E vai ser fora de casa. É possível, sim. Uma América conseguindo uma vitória e dois empates. É possível, sim, uma América, quem sabe, se livrar dessa zona de rebaixamento. Repito, 20 pontos é o melhor dos mundos para a permanência. Mas, 21 seria o ideal atingir para ter uma permanência um pouco mais tranquila, sim. Olhando aqui, como é que está a vida do Floresta nessas últimas três rodadas. O que o Floresta precisa fazer para atingir esses 20 pontos? O Floresta, no momento, tem 16 pontos. É o 17º colocado. Precisaria, dentro desses cálculos, de atingir 20 pontos, uma vitória e um empate dentro dessas últimas três rodadas. Só que o Floresta vai pegar o Ipiranga, que está brigando pelo G8. Acredito que o Floresta não consegue superar o Ipiranga fora de casa. Vai ter um confronto direto contra o Manaus. E aí é decisivo, é muito decisivo, contra o Manaus fora de casa. Também é muito difícil, talvez, beliscar o empate contra o Manaus. E aí, contra o América, na última rodada, um jogo que vai ser em casa. Talvez um Floresta conquiste aí uma vitória. Mas, repito, atingir os 20 pontos e secar muito para ver se esses 20 pontos serão suficientes. Chegamos à equipe que está logo à frente do Z4, que é o Manaus. O Manaus tem, nesse momento, 17 pontos. É uma equipe que tem, ainda pela frente, precisaria de uma vitória para alcançar os 20 pontos. Ainda tem pela frente o Remo. Ainda tem pela frente o Floresta e o Figueirense. Duas equipes que estão de férias, praticamente. Remo e Figueirense, praticamente de férias. E o Floresta vai ser um confronto direto e vai ser um confronto em casa. Então, tem aí essa condição de dentro de casa, contra o Floresta, o Manaus vencer. E, quem sabe, já livrar essa condição dessa luta contra o rebaixamento. Outra equipe que também está ali próxima ao Z4, nesse momento, é a Aparecidência. A Aparecidência, dentro dessa possibilidade de nos 20 pontos permanecer, precisaria de dois empates ou, então, de uma vitória. Uma vitória alcançaria os 21 pontos. Isso porque, no momento, a Aparecidência tem 18 pontos. A Aparecidência ainda vai ter confronto contra o Confiança, em casa. Vai visitar o América e tem um confronto fora de casa contra o Volta Redonda. Confiança ainda luta pelo G8 e Volta Redonda está, já dentro desse G8, praticamente classificado. O que dá para ter, além desse confronto fora de casa contra o América? É superar, na última rodada, o Volta Redonda. Vai ser um confronto em casa. E o Volta Redonda já deve estar um pouquinho que difere dessa primeira fase. Então, é basicamente isso que tem Aparecidência nessa reta final. O que eu acho que deve acontecer? Qual é o meu Z4? Você já consegue acompanhar aqui ao lado. Eu acho que o Z4 já está definido. Apesar de restarem ainda três rodadas para o final dessa primeira fase. Acho muito difícil, repito, Pouso Alegre e Autos já rebaixados, na minha opinião. E acho muito difícil América e Floresta saírem dessa zona de rebaixamento. No máximo, acredito que o América vai ultrapassar o Floresta, mas vai ficar também dentro da zona de rebaixamento. O que pode ter uma esperança ainda? Uma equipe da Aparecidência deslizar demais. Acho que há uma possibilidade sim, da Aparecidência mesmo, sendo a primeira, sendo a equipe que precisa de menos dentro dessa luta contra o Z4. Precisaria de apenas dois empates ou de uma vitória. Predito que há uma possibilidade de deslizes, porque os confrontos são difíceis, mas mesmo assim, meu Z4 é isso que eu estou vendo no momento. É com América, é com Floresta, é com Autos e também Pouso Alegre. Deixa aqui o seu Z4, quais serão as últimas equipes, as quatro piores campanhas dessa primeira fase da Série EC. Deixa aqui a sua opinião. Então, novamente, pedi para você se inscrever no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo, também compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Mas por esse vídeo é só. Eu trouxe um outro vídeo também falando sobre a luta pelo G8. Como é que está a corrida pelo G8. Também trouxe aqui um pequeno cálculo de quanto que as equipes que ainda têm possibilidade de chegar a esse G8. O que elas precisam fazer, assim como eu trouxe agora esse vídeo falando sobre o Z4. Então vai lá, também confere. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, me ajuda a chegar a essa meta de 800 inscritos. Vou ficando por aqui. Até a próxima.